Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E olha essa notícia, a Controladoria Geral da União investiga aqui no Amazonas CPFs de pessoas com alta renda que pediram e receberam o auxílio emergencial de R$ 600 destinado a ajudar desempregados e pessoas que perderam emprego e renda durante a pandemia. Para vocês terem ideia do golpe, do tamanho desse golpe, pessoas que têm na sua declaração de renda um petroleiro solicitou e conseguiu receber as três parcelas do auxílio emergencial. Deem uma olhada então na relação dos investigados pela Controladoria Geral da União. São eles 391 CPFs de proprietários de veículos com valores superiores a R$ 60 mil. Entre estes automóveis, veículos das marcas Porsche, BMW, Mercedes-Benz e um Chevrolet Camaro que custa em média R$ 200 mil. Além destes, 401 proprietários de CPFs são sócios de empresas com mais de 600 funcionários. Ou seja, pela classificação da Receita Federal, são grandes empresas, não são empresas pequenas. Algumas são inclusive fornecedoras da União, do Governo Federal. E 590 CPFs são de pessoas que possuem na sua declaração de bens e renda embarcações, incluindo esse senhor que tem um petroleiro, lanchas, laser, moto aquática e um veleiro. Então vejam aí o tamanho do golpe aplicado por essas pessoas no auxílio emergencial. Enquanto você, empregada doméstica, que ainda não conseguiu liberar o seu dinheiro, muitos empresários, gente de dinheiro está recebendo no seu lugar. E por fim, a Controladoria Geral da União informa que 779 CPFs de pessoas com domicílio fora do Brasil também receberam o auxílio emergencial. Dentre essas, duas são pessoas que, na eleição de 2018, doaram mais de R$ 10 mil para candidatos. Portanto, fica claro que essas pessoas, em tese, não precisavam do auxílio emergencial. A CGU não revela o nome dessas pessoas por dois motivos. Primeiro, por algum motivo, essa pessoa pode ter perdido tudo, falido, vendido todas as suas coisas e está realmente em situação emergencial e poderia pedir o auxílio emergencial. O que é bem improvável. Alguém perdeu uma fortuna dessa em apenas dois anos. A segunda hipótese é que esse CPF pode ter sido usado de maneira irregular, como aconteceu com os filhos do apresentador de televisão, William Bonner, que tiveram seus CPFs clonados e receberam, foram indicados como recebedores do auxílio emergencial, embora não os tivesse pedido. Então, é uma investigação de longa monta. A CGU está com todos os seus técnicos avaliando isso. E vale também lembrar aqui que a investigação do Tribunal de Contas do Estado detectou que mais de 12 mil funcionários das prefeituras de Manaus estavam recebendo auxílio emergencial. Ou seja, não são só os políticos que são pilantras, que são corruptos. Há muita gente que aproveita de um momento como esse para faturar em cima da desgraça alheia. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.